Santa Paula Yacht Club O que essa obra de quase um século que se encontra abandonada tem em comum com as maiores obras já construídas em São Paulo até hoje? Estamos em 1906. Antiga Light, a empresa de energia, constrói um lago artificial em uma região de São Paulo. Hoje, todos conhecemos como a Represa do Guarapiranga, uma obra construída inicialmente para fornecer energia para a cidade de São Paulo. Já na década de 20, um homem visionário percebeu como a Represa poderia fazer do bairro Santo Amaro um bairro de veraneio e apostou alto na região. Começou a construir um mega hotel de 13 andares na beira da Represa, um hotel a molde dos hotéis americanos, com cassino, pista de boliche e piscinas. O nome desse visionário é Luiz Romero Sanso, um engenheiro britânico que sonhou e projetou algumas das maiores obras da cidade de São Paulo até hoje. Esse homem projetou e construiu o conhecido internacionalmente Autódromo de Interlagos. Construiu também o principal aeroporto de São Paulo, o aeroporto de Congonhas, e ligou os dois construindo a Avenida Washington Luiz. Mas hoje você vai conhecer a antiga construção do Hotel Interlagos. Isso mesmo, esse era o nome que Samson daria ao seu hotel. A ideia de construir esse hotel era trazer os turistas que vinham do mundo todo para ver as corridas no autódromo. Mas o hotel, que no projeto original teria 13 andares, parou no terceiro andar e foi abandonado durante décadas. Mas a história não acaba aqui. Nesse vídeo, você vai conhecer como as estruturas desse mega hotel se transformou no maior iate clube da América Latina. Vai conhecer também a garagem de barcos, que foi construída por dois artistas e se encontra de pé até hoje. A impressão que se tem aqui, pessoal, é que você quer uma cadeia. E dizem que existe um túnel secreto que passa por debaixo da Avenida Atlântica. Será verdade? Isso e muito mais você vai ver agora. Hoje, pessoal, a história vai ser dessa grande estrutura que vocês estão vendo aqui, está vendo que está atrás de mim? Estamos bem próximos aqui da represa do Guarapiranga, né? E esse local foi construído para ser um hotel, um hotel de 13 andares. Mas não terminaram e foi construído apenas 3 andares. O nome Interlagos é porque esse local está entre dois lagos enormes aqui em São Paulo, que são lagos artificiais, que é a Represa Billings e aqui atrás a Represa do Guarapiranga. E vocês vão ver no vídeo com detalhes essas duas represas e o local exato onde se encontra o Iate Clube Santa Paula. Então você não pode perder. Esse vídeo está incrível. Bom vídeo para vocês. Bom, pessoal, agora vocês vão ver o túnel bem de perto aqui que vai até o hotel. Estou bem na frente dele, pessoal. Estou aqui, ó, na Represa do Guarapiranga. Estou com o meu amigo ali, o Marcão. E olha só, pessoal, estou bem aqui, ó. Bem na minha frente tem o túnel, né, que vai até o hotel. Passa embaixo da Avenida Atlântica. Olha isso, ó. Vou virar a câmera para vocês verem. Olá, pessoal. Olha aí aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje eu contarei a história do que foi um dia o maior Iate Clube da América Latina. E por que sua construção parou antes mesmo de ser concluída no início do século passado? Estamos sobrevoando o bairro de Interlagos em São Paulo. E logo à frente vocês veem o Autódromo de Interlagos. E eu já vou aproveitar essa visão para contar a vocês algumas curiosidades do bairro. Muitos não sabem, mas antes de 1935, São Paulo e o bairro Santo Amaro como conhecemos hoje eram cidades diferentes. Isso mesmo, pessoal. O atual bairro paulistano da Zona Sul só foi incorporado à cidade porque era em seu território que se encontrava o terreno escolhido para construir o aeroporto de Congonhas. Olha que interessante. Então, antes de 1935, Interlagos como conhecemos hoje era a cidade de Santo Amaro. E bem ali ao lado do Autódromo, você está vendo a flechinha? Vemos um grande lago. Essa é a Represa Billings. Um lago artificial de São Paulo que começou a ser construído em 1925 e foi inaugurado em 1926. Agora eu vou virar o drone que eu quero mostrar para vocês esse outro lado. Podemos ver que desse lado também tem um grande lago que também foi construído pelo homem. A Represa do Guarapiranga. Essa é um pouco mais antiga que a Represa Billings. Sua construção é de 1906 e foi construída pela Light. Quem não lembra dessa empresa? Bom, aqui do alto, deu para entender melhor o que eu disse na introdução do vídeo. O porquê que deram o nome do bairro de Interlagos. A palavra Interlagos significa Entrelagos. É um bairro que nasceu do sonho do engenheiro britânico Luiz Romero Samson. Inicialmente, Interlagos tinha sido planejado para ser uma cidade satélite. Onde, além de um autódromo, teria infraestrutura como residências, conjuntos comerciais, hotel, igrejas e outros estabelecimentos. Em 1920, o engenheiro adquiriu terras entre as Represas Billings, aquela primeira que mostrei para vocês, até aqui, a Represa do Guarapiranga. Ele planejou construir aqui um resort de luxo. E daqui, você já pode ver as estruturas desse resort de luxo que ele tanto sonhou. Samson queria aqui um bairro bauneário planejado visando a elite paulistana. Ele contou com uma ajuda do famoso urbanista francês Alfred Jagach, que percebeu uma semelhança dessa região com a cidade de Interlaken, na Suíça. Por isso, era dito naquela época que a cidade de Santo Amaro era a Suíça brasileira. Desta parceria, iniciou-se a implantação do bairro bauneário, que tinha como principal finalidade, pessoal, atrair as pessoas de alto nível social, moradores da capital naquela época. Para tal, foi criada uma praia artificial com areia vinda de Santos, olha isso, junto às margens da Represa do Guarapiranga. Então, trouxeram a areia de Santos aqui, para esse lugar ficar parecido com uma praia. Essa construção que vocês estão vendo aqui embaixo, ela está abandonada. E ela é a garagem de barcos do antigo Yacht Club Santa Maria. Uma construção muito diferente, que foi feita por arquitetos famosíssimos. Para vocês terem uma ideia, os engenheiros que construíram essa garagem, pessoal, foi o mesmo que construíram o estádio do Morumbi. E até hoje, essa obra, vez ou outra, é visitada por arquitetos do Brasil todo. E daqui a pouco, eu vou mostrar com detalhes o motivo deles virem para cá. E aqui está as estruturas do Yacht Club Santa Paula. Ou podemos chamar também de Yacht Club 61. Esse era o nome não oficial do local, pessoal. As divulgações e propagandas eram feitas assim. Existem alguns anúncios de época, onde se podia ler Santa Paula Yacht Club 61. E logo abaixo está escrito o maior e mais completo Yacht Club da América do Sul. O complexo do Yacht Club 61 mudou a face do então pacato bairro de Interlagos, que estava sendo loteado e ganhando a atenção de muitos empreendedores. E essa é a frente do Yacht Club Santa Paula. Pessoal, uma curiosidade, ele foi tombado em 2007 pelo Compresp. Ou seja, esse prédio não pode ser demolido. Olha só. Olha a paisagem como que era daqui, pessoal. Quem se hospedava aqui? Imagina só se tivesse chego nos 13 andares, né? Como foi projetado inicialmente. Como ia ser lindo fazer o turno aqui, que eu quero mostrar para vocês agora o bairro e a avenida Luiz Romero Sanso. Olha só. Esse bairro chegou a ser o mais valorizado de São Paulo por muito tempo. Hoje, lógico, Morumbi e alguns outros bairros de São Paulo pegou o seu posto. E essa avenida toda arborizada é a avenida que liga o hotel com o autódromo de Interlagos. Hoje, ela tem o nome do fundador de Interlagos, a avenida Luiz Romero Sanso. E esse é o caminho que ela faz. Olha só. Ela vem do hotel até chegar no autódromo. Adelino Borelli, presidente da Santa Paula Melhoramentos, uma empresa de administração, loteamento e imobiliária, viu a capacidade que Interlagos possuía e poderia beneficiar o lazer dos paulistanos. A represa do Guarapiranga já era conhecida como a Praia de São Paulo, porém, sem nenhuma infraestrutura para as pessoas desfrutarem o dia por aqui. Inaugurado em 1964, Santa Paula Yacht Club logo se tornou ilustre. O complexo possuía amplas independências sociais, como piscinas, saunas, restaurantes, postos de controle, embarcadouro e oficina para os iates, já que era o maior complexo de iate-clube da América do Sul. E é pelo tamanho da piscina que podemos ver como eram as estruturas aqui do antigo hotel e antigo iate-clube. Olha só. Tem mato aqui embaixo. Pode ver que o mato realmente toma conta de tudo. Aqui na frente, esse aqui acho que é o lugar onde ficavam os trampolins. Olha só que bacana, pessoal. Tá vendo? Lá na frente, outra piscina, uma piscina infantil. Daqui a pouco eu chego lá. E aqui, o que é isso aqui? Vamos chegar mais próximo. O que será que é isso aqui? Um vestiário? É um subsolo, né? Deve ter algum cômodo aqui embaixo, algumas coisas aqui embaixo. Aparenta ser um corredor que leva aqui até essas palmeiras. Tá vendo? Pode ser também a máquina da piscina. Se vocês souberem, pessoal, põe aqui no comentário. E continuando a história, aqui havia uma extensa estrutura para os associados poderem desfrutar o que a represa de Guarapiranga oferecia. Santa Paula virou o ponte da moçada, um refúgio para quem não queria perder tempo em congestionamento para o litoral. E esta é a piscina infantil aqui do Yacht Club. Olha o tamanho da piscina infantil, pessoal. É muito maior do que muitas piscinas, né? Normais aí de clubes. Pra você ter uma ideia do tamanho que era esse lugar. Vamos passar aqui para o outro lado, que eu quero mostrar agora uma parte das estruturas aqui do hotel. Em 1973, o cantor Roberto Carlos chegou a se apresentar aqui no Yacht Club, arrastando milhares de pessoas. Uma curiosidade, pessoal. Santa Paula tinha tudo para ser um sucesso, mas começou a entrar em decadência. Em meados da década de 80, o Yacht Club já não era mais o mesmo. Bem à frente aqui do antigo Yacht Club fica a Avenida Atlântica, onde vocês estão vendo passando os carros ali, tá vendo? E esse corredor aqui, ó, de árvores altas, leva até um túnel. Isso mesmo, pessoal. Existe um túnel aqui que levava as pessoas para a garagem de barcos do outro lado da avenida. Olha que interessante. Ele está lacrado hoje. Então, antigamente, as pessoas que se hospedavam aqui passavam por esse corredor. Não precisavam atravessar a avenida. Por baixo, ela chegava até a garagem de barcos. E daqui a pouco eu volto aqui para mostrar mais para vocês com detalhes o portão, como é bem trabalhado, os detalhes desse portão antigo que separa um lado aqui do Yacht Club da antiga e tão famosa praia do Guarapiranga. Mas você deve estar se perguntando, por que esse que era para ser um grande hotel aqui em Interlagos não foi para frente? E qual será o futuro que a Prefeitura de São Paulo promete para esse verdadeiro museu ao céu aberto? Você deve estar se perguntando agora, Marcel, mas e antes da inauguração do Yacht Club Santa Maria? Qual foi o motivo que fez o engenheiro levantar esse hotel? A ideia de Luiz Romero Sanson era criar aqui um bairro de veranista, um autódromo, um aeroporto e um hotel. E todo esse complexo se chamaria Interlagos e seria interligado por uma grande avenida, a Washington Luiz. Isso mesmo, ele também foi o criador de uma das avenidas mais famosas de São Paulo. E como eu prometi um pouco antes, eu vou mostrar agora a entrada do túnel. Esse túnel impressiona. Toma cuidado aqui com essas palmeiras. Opa, tem umas folhas de bananeira aqui embaixo. Olha só, é bem estreito esse túnel. Ele liga, pessoal, o antigo clube com a parte náutica da represa, atravessando por baixo da avenida Atlântica, até a famosa garagem de barcos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Olha só os detalhes do portão, pessoal. Olha que lindo. Parece que está escrito alguma coisa ali, ó. Tá vendo? Sede Náutica. É isso, parece que está escrito Sede Náutica. Esse túnel não era original aqui das estruturas do hotel. Ele só foi construído em 1960. Ele foi extremamente caro, né? E só foi construído por influência dos arquitetos Artigas e Cascaldi, os responsáveis pela obra da reforma do Yacht Club. Os mesmos que construíram a garagem de barcos que eu vou mostrar para vocês agora. E continuando a história da construção da Avenida Washington, Luiz, a ideia da avenida era ligar o aeroporto ao autódromo. E para fechar com chave de ouro, ele começou a construir esse hotel de 13 andares, bem em frente aqui da represa, para dar o pontapé inicial no bairro de Veraneio, que ele tanto sonhou, mas por situações financeiras da época, teve que abandonar o projeto e parou no terceiro andar. Depois disso, ficou muitas décadas abandonada. E esta é a garagem de barcos, construída com estilo brutalista. Seu idealizador foi João Batista Villanova Artigas, um arquiteto, engenheiro, urbanista e professor universitário brasileiro. Ele teve a ajuda do também famoso Carlos Cascaldi. Em 1961, Artigas e Cascaldi assumem a reforma do complexo e a construção do que viria a ser um marco na arquitetura brasileira, o Yacht Club Santa Paula. Cuja obra é associada ao movimento arquitetônico conhecido como Escola Paulista. Localizada às margens da represa do Guarapiranga, na Avenida Atlântica, conhecida como Garagem de Barco Santa Paula. E essa garagem foi só uma amostra do que Artigas realizou depois, em 1969, na construção do prédio da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo. Vendo essas paredes de pedra, dá até pra imaginar como que era esse local quando as pessoas andavam por aqui, né? Eu vou mostrar uma foto agora bem desse local, pessoal. Olha só. Olha essa foto. Umas mesas, umas cadeiras, aqui onde as pessoas se reuniam, né? E ficavam olhando a represa. E tinha praia logo ao lado, né? Então você imagina como era lindo. Uma foto antiga aqui desse saguão. Lembra no começo do vídeo, quando eu disse que muitos alunos de engenharia e arquitetos visitam aqui o local? Eu vou mostrar agora o motivo pra vocês. Olha só. Tá vendo essa coluna? Olha só onde todo esse peso está se apoiando, pessoal. Parece alguns amortecedores, olha só. Todo o concreto armado está sendo apoiado por esses amortecedores. Olha que incrível. Então toda essa obra que vocês estão vendo, esse concreto aqui em cima, esse peso, né? São toneladas sendo apoiada por esses amortecedores. Vamos chegar mais perto aqui. Aqui à esquerda tem outro, tá vendo? Depois eu vou entrar aqui dentro e vou mostrar com detalhes aqui embaixo pra vocês o que eu achei aqui embaixo, aqui, ó. Nessa parte de baixo aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês com detalhes cada item aqui dentro dessa garagem de barcos. Pode ver que ela tudo é construída com pedras. Uma obra aí já construída há 60 anos, né? E a gente vê que ela realmente é forte, né? É uma obra que realmente foi construída pra ficar séculos. Olha que bacana fazer o turno aqui, ó. Aqui embaixo nós já vemos outros amortecedores. Se vocês souberem o que é isso que eles colocam embaixo, põe aqui nos comentários que tipo de material que eles usam aqui pra poder segurar essas colunas de concreto armado. E aqui parece ser uma recepção, né? A impressão que você tem é que é uma recepção com uma escada, tá vendo? Tem uma foto bem nesse local que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só, bem aqui, ó. Tem uma foto antiga. Santa Paula Yacht Club escrito, tá vendo? Lá no concreto armado. Olha só que bacana. Já não aparece mais, né? Já tá bem apagado. Aqui segue esse muro de pedras, né? E virando aqui, pessoal, está o outro lado do túnel. Isso mesmo, o túnel que passa por baixo da Avenida Atlântica. E vocês viram o lado de lá, o lado do Yacht Club? E agora vocês vão ver esse lado aqui da garagem. O portão não é tão trabalhado quanto o outro lado, tá vendo? O portão é um portão mais simples. Olha só que bacana. Mas realmente é incrível, né? A engenharia custou muito caro na época pra fazer esse túnel. Um túnel que atravessava por baixo a Avenida Atlântica. E agora eu vou mostrar pra vocês onde ficava a Praia Paulistana. A Praia Paulista, como era chamado. Olha só, era bem nesse local aqui na represa que trouxeram as areias lá de Santos. E nessa foto consegue ver melhor como que eram as areias aqui trazidas de Santos. E dá até pra imaginar as pessoas andando aqui, tomando banho de sol. Tomando banho aqui na represa, né? Os guarda-sóis. Realmente uma praia paulistana. E aqui a rampa onde atracavam os barcos aqui na garagem. Olha só. Uma construção com uma arquitetura brutalista abandonada. Fala pra mim se esse local não é uma joia paulista se perdendo no tempo. Na garagem de barcos será instalado um restaurante escola aberto ao público e um espaço para exposições culturais. A área verde, de mais de 30 mil metros quadrados, será transformada num novo parque municipal. Olha, tem até árvore crescendo aqui em cima do concreto armado. Você vê? É impressionante como a natureza realmente toma conta, pois até por cima do concreto ela nasce. Vamos atravessar que eu quero mostrar pra vocês dentro do hotel. Aqui ao lado uns banquinhos pra sentar. Então vamos passear aqui por dentro. Você deve estar se perguntando agora, mas quem comprou esse hotel? A estrutura inacabada do que viria a ser o grande hotel Interlagos, com cassinos, salões de convenções, etc. Idealizado pelo construtor do bairro, foi reformada e readequada para ser um iate-clube a pedido da Santa Paula Melhoramentos S.A., que em 1960 comprou a área. No início dos anos 80, o clube fechou as portas após anos de funcionamento. No final dos anos 70, já estava com problemas financeiros e cobrava taxa de uso dos sócios. Hoje o marco da arquitetura brutalista está abandonado, maltratado pela ação do tempo. E o antigo clube, apesar do tempo que está aqui, ainda tem suas estruturas fortes. Vamos chegar próximo. O que eu quero mostrar pra vocês? Aqui por cima, olha só. Como eu disse, são três andares. Daqui a gente tem bem a noção dos três andares que foram construídos. E era pra ser 13 andares. Vocês imaginam só o tamanho que ia ser esse hotel. Olha só, vou chegar perto aqui pra ter uma ideia do que tem lá dentro. Olha lá. Tá vendo? Tem uns bonecos ali. Você tá vendo os bonecos, aqueles lá que colocam em vitrine. Aqui, pessoal, acho que funcionou durante um tempo uma tecelagem. Isso mesmo. Olha só, tá escrito aqui, olha só. Você viu escrito aqui na parede. Depois, se vocês souberem o que tá escrito aí, põe aqui nos comentários. Acredito que seja o Yacht Club Santa Paula. Olha isso aqui. Outro cômodo, mas outro cômodo vazio. Não tem nada lá dentro. Tá vendo? Olha só. Você vê que as estruturas ainda estão muito fortes, né, pessoal? Realmente dá pra ser feito algo aqui de interesse pra população. Uma curiosidade, pessoal. No ano de 2010, visando os turistas que viriam a São Paulo para a Copa do Mundo de 2014, foi aprovado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico de São Paulo, o COMPRESP, o projeto de restauro do complexo. O Santa Paula Yacht Club seria inteiramente reformado para dar lugar a um complexo hoteleiro e centro de convenções. Olha isso. Passado quatro anos da aprovação pelo COMPRESP e um ano da Copa do Mundo, e nada foi feito por aqui. O custo previsto apenas para a primeira fase do audacioso projeto seria de 10 milhões de reais. Agora eu vou mostrar pra vocês o futuro que a prefeitura idealiza aqui para o local. Mostraré algumas imagens dos projetos. O futuro concessionário terá que investir quase 130 milhões de reais para deixar o Santa Paula em ordem novamente. A parceria deve durar 30 anos e prevê a instalação de um hotel, um complexo de turismo, educação e cultura, além de uma escola profissional de nível superior. E agora eu vou mostrar pra vocês o vlog que eu fiz dentro da garagem de barco. E vocês vão ver algo muito curioso que eu encontrei lá. E se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui em cima o nome do meu perfil, Marcel Jurado 1. Me segue lá no Instagram, que eu sempre trago primeiro as nossas explorações lá e depois eu trago aqui no YouTube. Muito obrigado e continue aí com o vlog da garagem de barcos do Yacht Club Santa Paula. Bom, pessoal, agora vocês vão ver o túnel bem de perto aqui que vai até o hotel. Eu estou bem na frente dele, pessoal. Estou aqui, ó, represa do Guarapiranga. Estou com o meu amigo ali, o Marcão. E olha só, pessoal, estou bem aqui, ó, bem na minha frente. Tem o túnel, né, que vai até o hotel. Passa embaixo da Avenida Atlântica. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal. Olha o outro lado, tá vendo? Daqui temos visão do outro lado, ó. Olha só. Então aqui é o túnel que vai, que leva até o antigo hotel. Era por onde desciam as pessoas que estavam lá no Yacht Club, né? Onde vinham tomar banho nas piscinas. As pessoas, ao invés de passarem por cima da Avenida Atlântica, passavam por baixo dela. Então era por esse túnel. Olha só porque ele é legal. Tem aqui o portão, né? Você vê que o portão lá do outro lado, ele é todo trabalhado. E eu vou mostrar pra vocês com o drone o portão lá. Então vocês vão ver com mais detalhes o outro lado depois. E vamos subir aqui, que aqui, ó, olha só. Subindo essa rampa, nós conseguimos ver a garagem dos barcos aqui do Yacht Club. E essa garagem, pessoal, ela foi construída por um artista muito famoso, que eu vou contar a história pra vocês aí, do artista que fez esse local. E vocês vão ver os detalhes que tem ali. Pode ter uma escada, ali a rampa que levava os barcos até a represa do Guarapiranga. Vamos entrar aqui agora na garagem de barcos. O pessoal tava pesquisando aqui e o artista que construiu esse local é o João Batista Vila Nova Artigas. Ele construiu, pessoal, pra vocês terem uma ideia, o Morumbi. O estádio do Morumbi ele construiu. Olha que interessante. E foi ele que... A escola politécnica também. A escola politécnica. Isso mesmo. A escola politécnica também foi ele. Então toda essa obra que vocês vão ver aqui, essa escada, foi construída por esse... Ele é engenheiro, né? Olha que bacana, pessoal. Ele é arquiteto, engenheiro, urbanista, né? E professor. Olha só. Olha os detalhes, ó. A coluna. Ela era apoiada nesses... O que seria isso aqui, o Marcão? O que seria isso aqui? É um... Olha só. Toda obra. Será que é madeira isso aí? Isso aqui não é alguma coisa que... Cara... Certo movimento aqui na ponta? Pode ser. Olha lá. Tem vários, ó. Tem vários aqui, ó. Toda... É como se fosse... Alguma coisa que desse um movimento aqui na estrutura, tá vendo? É, ó. Inclusive, ó. Na parte de cima e na parte de baixo você observa que é meio arredondado, ó. É isso mesmo. Tem pra ter um certo movimento. É como se fosse um amortecedor. Mas é madeira. Aparenta ser madeira, né? Sim, sim. Ó, tem outro ali, ó. Então, toda essa obra de concreto aqui, ó, concreto armado, né? Exatamente. Toda apoiada. Servia como um amortecedor. Mais ou menos isso, né? É o que a gente imagina, né? Olhando aqui, né? Servia como um amortecedor. Nós vamos ver lá embaixo daqui a pouco. Então, acho que... Nós estamos do outro lado da avenida, né? Onde tá o hotel. O Yacht Club. Na realidade, ele foi muito conhecido pelo Yacht Club. Ele foi construído pra ser um hotel, mas depois virou um Yacht Club. Olha só que bacana. Pessoal, saindo daqui, ó. Onde tá aquela coluna ali. Nós vemos aqui... O que será que era isso aqui? Um bar, né, Marcelo? Um bar? É um bar, professor. É, ó. É um bar. É, ó. Tem aqui a... Olha isso. Aqui eles colocavam algumas coisas, né? Bebida, alguma coisa assim. Pode ser? Ó, mais uma porta aqui, ó. Então, mas aí pode ser um estoque, né? É. Pode ser um estoque. De ferro. É isso mesmo. É um barzinho, ó. Você vê? Aqui é uma mesa grande, né? Ali tem um buraco ali, que eu não sei o que que é. Vamos dar uma olhadinha. Mas olha só. Um barzinho aqui. Quantas... A portinha. É isso. Só ficavam os funcionários aqui, ó. Nessa parte de dentro aqui. É, ó. Aqui a gente tem uma ideia. Olha, um grande artista, né? Que construiu... O cara que construiu o Morumbi. Com certeza. Olha isso. Você imagina. Agora tem isso aqui, mas o que é isso? É, vamos ver. Mas antes de mostrar isso aqui, o que é isso aqui? Um buraco... Vai até um... Ah, é um buraco. Isso que engraçado, né? O que será que era, né, cara? Um buraco estranho, hein? Pra que que servia? E aí, ó. Aqui é a construção. Essa é a construção. Olha como é nada bonita. Com o drone eu vou passar por aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês os detalhes na parte superior. Olha que bacana. Vamos continuar. Vamos lá pra baixo. Quero mostrar pra vocês os cômodos agora que tem lá embaixo. Sabia que aqui, ô Marcão, tinha restaurante, um restaurante muito, muito badalado aqui? Isso. Ele tinha aqui, o prato principal deles era camarão. E só existia aqui, assim, dos restaurantes de São Paulo naquela época, aqui era um dos únicos lugares que tinha. Então, tinha pessoas que viajavam pra vir comer camarão aqui. Olha que interessante. Então, se alguém conhece aí esse restaurante, né, porque não é tão velho assim, põe aqui nos comentários. Põe aí embaixo nos comentários. Todas as colunas tem isso aqui como base, ó. Parece que essa coluna também é rachada, né? Ó, toda rachada, né? E aqui, ó, tá vendo? Era apoiada em madeira, né? A impressão que tem ali é diferente, olha lá. Até vou mostrar aquilo ali, que esse aqui é bem diferente dessas outras, ó. Tá vendo? É meia lua em cima e meia lua embaixo. Cara, muito interessante isso, hein? Estamos descendo as escadas da garagem do Yacht Club Santa Paula. Antigo Hotel Interlagos, pessoal. Eu vou contar a história direitinho pra vocês. Rapaz, é meio sinistro aqui, hein, cara? Olha só, essas grades. Grades de ferro, né? É, o que será que era isso aqui, o Marcão? É, umas grades. Uma porta aqui, já vi. Ah, você vê que tem os... Os barcos? Não, não, porque não tem saída lá, né? Os barqueiros ficavam aqui. Olha lá, tem umas colunas ali, ó. Duas colunas. Tem um branquinho. Grade, ó. Parece uma cadeia isso aqui, né? A impressão que se tem aqui, pessoal, que isso aqui era uma cadeia, ó. Porque você vê as grades, você vê a janelinha lá com grade, ó. E o telhado, você vê, ó. Era... Quadrado. A gente está vendo aqui uma porta, e essa porta... Não é de madeira. Não parece ser de madeira, parece também, ó. Tem umas grades também, de metal em volta, tá vendo? Olha a estrutura, é tudo de metal. Toda de metal. É, realmente, grade de ferro. Tivemos os batentes de ferro. A porta... É ferro? É ferro? É ferro. Porta de ferro. É muito estranho, né? São grades muito firmes. Não sei dizer o que era isso, mas é bem sinistro. Isso está parecendo uma cadeia. Né? Não parece outra coisa. Se é, é mesmo. Ó, mais grade de ferro aqui, ó. Olha só. Tá certo? Ó, tá preso, cara. Aqui tá chumbado na parede, ó. Mais grade de ferro aqui, ó. Pode ver, é tudo em concreto armado. Vamos ver o que tem mais aqui, pra se mostrar. Tá vendo? Aqui é a garagem. Quem ficava lá no Yacht Club, vinha por baixo daquela... Daquele túnel que vocês viram, né? E caía aqui, ó. E olha só a visão que a pessoa tinha aqui. Esse local, pessoal, era conhecido como a Praia dos Paulistas. Tem esse nome. Pode pesquisar no Google, Praia dos Paulistas. Era aqui, ó. Dá uma olhadinha, Marcelo. Aqui, olhando aqui, aparentemente tem o tepe aqui. Hã? Né? Onde desciam os barcos, né? Sim. E aparentemente é aqui embaixo, tá vendo? É onde eram guardados os barcos. Era o que dá pra... É, o hangar deles, né? Hangar. Não sei se é. Hangar é de avião, né? Esse caso aqui é outro nome. Agora aquilo ali é muito estranho. Aquela gradezinha. É, olha só aquela gradezinha, pessoal. Do lado de fora. Não é estranho isso aqui, cara? Todo em pedra e essa gradezinha aqui, ó. Olha isso. Tá vendo? É pra ficar bem preso mesmo, né? O que será que é isso aqui? Um buraco aqui. Não sei, não sei pra que serviço aqui. Se alguém souber, pode pôr nos comentários pra ajudar a gente, né? A gente... Tem coisa que a gente não faz nem ideia. Mas olhando bem aqui, é bastante grande, né, Marcelo? Muito grande, ó. Olha o espaço, né? Muito grande, né? E é uma coisa que você passa batido, né? Eu, pelo menos, tô acostumado a fazer os meus reviews aqui na represa de Guarapiranga. Fica um pouquinho mais ali na frente. Um pouquinho ali pra trás, aliás, desculpa. Quando você vem um pouco mais pra frente, você não imagina isso daqui. Você acaba passando por aqui. Isso. Tá meio escondido. É igual o hotel, né? Você acaba não vendo isso. Você acaba passando batido. Olha lá. Vamos até a ponta lá pra vocês verem. Então aqui desci os barcos, ó. A mata paulistana da época vivia aqui. Sim, sim. Então esse local era um dos locais mais valorizados de São Paulo, esse local. Inclusive a gente andou ali perto de algumas casas ali, né, Marcelo? Sim, casas grandes, né? Olha que interessante, pessoal. Muito legal. Uma prainha mesmo. Uma prainha, é. Pô, fiquei sabendo que eles trouxeram areia de Santos pra cá. Ô louco. É, quando foi construído, trouxeram areia de Santos pra cá porque aqui virou uma prainha, realmente. Olha só. E a água, como sempre, né? Você vê que a água tá bem escura, né, cara? Tá. Tem um T ali, né? É. É o local pra atracar os barcos. Porque agora tá tudo mais ali na frente, né? Tá tudo lá. Tá tudo bem mais pra frente. Olha só, pessoal. Eu acho que eles atracavam, realmente. Colocava aqui os, as cordas pra atracar os barcos. Ó, tem vários o T aqui, ó. Segue. Dos dois lados, né? É. Vamos continuar até ali, ó. Pra mostrar pra vocês. Quanta história não tem aqui em São Paulo que muita gente não sabe, né? Esse aqui é um local que quantos paulistas, paulistanos, não passa aqui na frente e nem imagina a história que esse lugar tem. Vê ali um prédio, é um prédio de três andares, tá todo deteriorado. Mas não imagina que aqui começou, foi um dos lugares que começou tudo. O dono, o cara que comprou essas terras, ele construiu o aeroporto de Congonhas, né? Ele projetou o aeroporto de Congonhas. Você vê a Washington Luiz, ele projetou a Washington Luiz. Ele era dono de tudo isso aqui. Ó, nós vamos até a outra ponta lá. Porque lá tem mais, ó. Pedras. Tem mais essa parte aqui embaixo, né? Aqui, ó. Olha como é alto aqui, meu. É, então. Ele entrou pra tampa ali, né? É. Aqui é um. Caiu aqui, já era. Tropeçou. Aí, pessoal. Olha a altura disso aqui. Vamos andar aqui, vamos até a ponta lá. Olha aí, pessoal. Tem uma trilha que segue aqui, ó. Mas vambora. Tem mais ali, ó. Mas segue o murinho, ó. Mas acaba ali naquele muro lá, ó. E, ó. Palmeiras Imperiais aqui, ó. Como tem lá no hotel. No Yacht Club. Eu falo hotel, eu falo Yacht Club. Porque já foi os dois, né? Começou a ser construído pra ser um grande hotel aqui em São Paulo. Por vários motivos. Não deu certo. E virou o maior Yacht Club da América Latina, pessoal. Avenida Atlântica. E é como você disse, né, Marquão? Você vem aqui sempre. Você passa batido. Você não sabe o que é. Você vê uma grade aqui, ó. Nem imagina. O que é isso aqui que tá aqui dentro, né? Passa despercebido pelas pessoas. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Compartilha. Que eu tô sempre trazendo vídeos de história de lugares incríveis como esse aqui. Então, muito obrigado. Se vocês nos seguem, Marcão, do canal By Marcão, tá? Vai lá no canal dele. Ele tem um canal muito bacana. Onde ele faz reviews de drone, reviews de câmeras, reviews de iPhone. Então, tudo que vocês quiserem de equipamento eletrônico é com ele aqui, ó. Agora, falando dessa tecnologia aqui, Marcelo, olha isso daqui. Isso aqui, pessoal. Ele é arredondado. Os engenheiros e arquitetos devem saber o que é isso daqui. Com certeza. Verdade. É, coloca aqui, né? Pra saber que tipo de construção é essa, né? Beleza? Exatamente. Falou. Se despede aí. Vamos lá. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Fui. Se você chegou até aqui, é porque gostou demais do vídeo. E eu tenho uma dica pra você de um vídeo aqui do canal que tenho certeza que você vai gostar também. Eu e meus amigos exploramos um hotel histórico que fica na cidade do Paraná. Entramos dentro dele e mostramos tudo. Então, clique agora no vídeo que está aparecendo aqui agora e se vemos lá. Bom vídeo.